E no Vozes ao Conhecimento desta semana, daremos destaque à obra As Bem-Aventuranças do Líder. Este livro nos inspirará a passarmos pelos desafios, nos incentivando a sermos grandes líderes. O nosso entrevistado será o seu autor, Robson Santarém. Você é nosso convidado, eu te espero. E nesta quinta-feira, às 21h30, Vozes ao Conhecimento. Até lá!